E se você ainda não veio fazer um tour aqui na Pirâmide Veículos, olha que vale a pena, viu? A loja é enorme, inclusive a maior concessionária Fiat da América Latina. O showroom, Eliane, tem quantos metros quadrados? 5 mil metros quadrados, com toda a linha Fiat pra você vir conhecer. Tem os novos, tem os usados, inclusive nos usados. Como é que vocês estão fazendo? Quanto de entrada? Olha, o usado é 20% de entrada, o prazo até 36 meses e com garantia de 3 meses de motor e cama. Olha que beleza, 3 meses de motor e cama, isso nos usados. Agora na linha Tempra, eles estão fazendo uma coisa super legal. A taxa de juros ao mês, 1.99? 1.99 pra toda a linha Tempra. Pra toda a linha Tempra. Agora você que está querendo um tipo, vou mostrar esse aqui pra você. Olha, é um tipo zerinho, 16 válvulas do ano 95 e 0, hein, pessoal? Freio ABS, tem ar-condicionado, tem direção hidráulica. Preço à vista quanto, Eliane? 22.500 reais. E como é que vocês facilitam? Olha, facilitamos com uma entrada de 10% e o saldo em 36 meses fixas. E vocês também têm planos de consórcio, né? É, todo consórcio, consórcio nacional, Fiat, 50 e 60 meses. Aceita o usado como forma de pagamento? Aceitamos o usado e a avaliação é ótima. É? É. Palavra da pirâmide de veículos? Palavra da pirâmide. Então, olha, vale a pena você vir, fazer um tour, já experimentar o seu carro e já levar. Inclusive, ele já tem a Palio e Candy pra você que quer fazer um test drive, quer experimentar, pode vir, vai experimentar, vai gostar e com certeza vai levar um carro gostoso também, né? Também. Sábado, domingo e segunda-feira. Todos os dias vocês atendem aqui na Pirâmide de Veículos. A promoção é até sexta-feira. De segunda a sexta, das 8h até as 8h, sábado e domingo, das 9h até as 6h, na Avenida Wallace Simonsen, número 13, que é do ladinho do Paço Municipal, em São Bernardo do Campo. Telefone. 452-6600. 452-6600 é o telefone da Pirâmide de Veículos. 452-6600.